Música Fala ai galerinha do Youtube, beleza? Quem tá falando é o Melito Games E hoje galera a gente vai jogar o que? Eu não sei porque, eu não sei o que vocês vão jogar Eu acho que eu vou jogar Survival Games A gente vai jogar um Survival Games E hoje eu tô aqui com o GVL Fala E eu tô com a Maria, mas a Maria não consegue falar Ai Na verdade ela consegue, mas o mic dela tá zoado É, tá bugado Ai doida, sai, para de me jogar Puta Maria no meu colo Mas é então é isso aí galera Eu vou dar um corte e eu já volto, beleza? Então já volto, vem pra cá Se eu saio parado Fui Ficava tipo umas 6 horas Só joga direto, só joga no Maniplex Com o Ojeto e o Kai Eita Giovana, Melito Tô aqui, cadê vocês? Peguei bagulho, calma Eu tô aqui, eu tô aqui Tô sem kit Cadê você? Tô aqui no meio Cadê a Maria? Segue, segue, segue aqui Vem Maria, a Maria deve ter vazado Não Maria, volta pro meio Vê se ela não morre Não, chat Ai, vamos, vamos Maria, cuidado Não dá Então vamos embora Ela falou que não dá Então vamos embora Tá, vai A gente tá indo pro oeste Tá com o dado Aqui, tem coisa pra você Peguei, peguei Tem outros baús aqui Eu mando desse mapa Cadê? Qualquer coisa você fala Eu tenho Ah, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Rápido Aqui no Maniplex, mano O problema dele é o lag Porque senão Não, pra mim tá normal Deixa que eu mate, deixa que eu mate Vai, vai Boa Matei É alguma coisa Peguei, toma Tomei a espada E toma Deixa eu comer Bara, we can go We can go Nossa, tem alguém quebrando a porta Oi Tá, bora Ó, quando você vê um negócio brilhando no alto, você já sabe, né? É o que? Você vai ver um baú surpresa Ah, tá, tô ligado Então Tem aquele bagulho lá Tipo, vamos ver um negócio de neve Vem pro gelar Tó, tô Ah, não Eu sei, já tem, né? Mas pega aí, pega aí Tá, bora Bora, doido Aqui embaixo, nesse negócio aqui, tem o... Eu lembro Aqui, achei Não tem nada Troll, troll, troll Aqui, ó Aqui, nesse barco destruído aqui, tem É Eita, Giovanna Ou, às vezes, não Tomara que tem Achou? Tinha calça Se não me engano, era aqui Ah, tem umas casinhas ali, ó Vamos ali, vamos ali Tô indo lá, por enquanto A bala vai dar uma Agora Você tem quantas de comida? Você tem quantas de comida? A gente precisa encontrar a Maria Maria É, vem pro... Manda a Théo Manda suas cordas Maria, Théo Menos... Menos 310 É um... Várias casinhas A gente tá aqui É, vem pra cá Menos 310 Ixi, já pegaram Já pegaram Cuidado É, mas calma Vamos ficar aqui esperando a Maria Morri, ela morreu Morreu? Ah Não, pegaram não É, eu vi Mas tem coisa que pegaram É, porque tem um baú O baú era troll Eli? Oi Opa Aqui Peguei Tem bastante coisa Nossa, tinha 3 baús Só em uma casa Tem bússola Ah Tem, tem Você achou? Aham Boa Ah, a neve tá vindo Nossa, a gente velha Corre Corre, corre Corre, corre Tá aqui atrás Fudeu Agora que eu vi Tá ligado Nossa, lascou Corre pra cá Corre pra cá Ai, cacete Veio muito rápido Na minha cara, mano Eu só vi o barulhinho No início Eu não sabia Que tinha essa neve Daí eu ficava boiando Achando que Que o servidor tava lagado Nossa Capacete Capacete Toca, capacete Eu tenho Eu tenho Mas é de cor Depois você pega O de maria também é bom Bora Agora Vai pro meio Aqui, aqui Pro meio A maria vai ser Nossa guia Tá, maria Pera aí Vai ser nosso GPS Galera, a maria tá na cauta Só pra avisar Ah, a gente já tava aqui, né Nossa, moscão Aqui, é um negócio ali Aqui, time 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 For iron Ah não, é o cachorro E ele vai pegar o baú secreto Se ele pegar, lascou Vai pegar o caramba Matei, matei ele Matei o cachorro Matei ele Vai, vai Volta Tô louco Hoje eu tô louco Vai, vai dropar ainda, né Vai, vai Ai, vem dois caras ali Tem dois caras aqui Calma, calma Volta, volta Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá, tá, cheguei Tem time, eu sei, Mari Eu sei Mas a gente tá Pega a cenoura Pega a batata Aqui você só pode pegar pulando, tá Senão tem como quebrar O baú demora pra... Aí o cara aí, os caras... Aí vem, vem, vem Calma, tá de boa Só combate Matei um Matou outro Ai, eu te bati Boa Cacete Vai vir, ó Tá vendo lá pra cima? Tá vendo? Pega Ah Cate... Tá me suando Me dá o peitoral Me dá o peitoral no capacete Calma aí, você não quer alguma coisa? Tô com muita coisa Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu vou guardar as coisas aqui no baú, então Tenho calça de gold, ó Tudo se quiser aí, ó Tá aí Não, não, não Coloca ali Coloca no baú, coloca no baú Tem muita comida Tá, calma aí Tem que ter... Armadura também Tem armadura de sobra Eu só preciso de... Tem espada Espada de madeira pra você Ah, eu quero, eu quero Coloca aí no baú Toma, tem espada de madeira ou machado Você que tu quer Madeira é melhor Então vamos lá Calma aí Tem um cara indo por trás Sem ser do time Chica de olho É Tá, beleza Calma aí, tinha coisa aqui, ó Ai Tinha botinha de coisa Ou não Mandei Lá na frente Ela falou na frente Ah, não adiantou nada Esqueci Calma aí, vamos pegar comida Pega comida aqui, rápido Não, eu já tenho Eu tenho muita comida Eu tô com pouca Calma Batata Pega A outra negócio é de comida Hã? Quem, Maria? Tem vida, não Tem vida, não Ah, vamos azar Bora, bora Tô com bastante comida Ele tá bem? Como é que ele tá, Maria? Tá marcando você agora Do outro lado da fazenda Eu sei, mas... Ah, não Pra marcar o cara A gente tem que ficar no mesmo bloco Fica no mesmo bloco Vem cá Aí Ah, eu não sei Magnife Ele tá pra cá, tá pra cá Tá pra cá Tá de boa Lascou, lascou Meu Deus É do parkour Aí, foi Tem cara com cachorro Ah, cachorro, mano Quando eu vi o vídeo do leão Que ele jogava estranho Cachorro é de boa Relaxa Só mata primeiro o cachorro Ah, cara ali O cara ali Aquele ali Quer boost? Ah, eu não sei se vai Ah, ele aqui Ele aqui Ele aqui Matei Boa Tá ganhando? Não, tá doido Tem mais negro? Tem quantos? Tem mais... Vixe, tem bastante ainda Aperta tab É Deixa eu colocar De cruz Peraí, deixa eu jogar as coisas fora Que eu não vou usar Você tem stick? Tem Ah, me dá aí Eu vou fazer espada de ferro Tem ali no coisa Não Não, eu tenho ferro Valeu Bora Tem um na plantação Calma, Maria A gente tá tudo sob o controle Calma, calma Tem um... Aqui tem tipo um fist, não é? Ou não? Não, não Ó Fazer aqui a barrinha Deixa eu colocar Coisa Já é Atrás, atrás, atrás Vem ali, tá atrás Vou morrer Quase Sai, sai, sai Sai, vai Pessoal, pessoal Ai, caralho Nossa, travou Calma, tá de boa Sai, sai, sai Nossa, pra mim lagou, mano Matei Boa Falta quantos? Falta bastante Mano, coloca essas coisas no baú Que tá enchendo o saco Já Tem duas espadas de ar Duas? Guarda aí Tem um capacete de ar ou o que? Se você quiser Não, não Ah, eu quero, eu quero Troca aqui Ali, ó Bora Cadê? 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 Nossa, eu tenho 11, pô De boa A maioria tá com espada de pedra Então nós mata Tem alguém com diamante? Ó, tem pra lá Tem cara pra lá Ah, então beleza Calma, deixa eu droga Ou supply Suplé vai nascer Ai, vamos, vamos Corre pra lá Vai vir Mano, tem que vir agora Espada de diamond E vamos proteger também Porque o bagulho é doido Vem muito cara pra cá Eita, sumiu Ah não, tá ali Ah, porque tem ar que buga a visão Ah, tá aqui na frente Ah, a neve tá no supply Ah, lascou Lascou Lascou, demônio Vai pro meio Vai pro meio Nem como Nem vale a pena ir lá, mano Ah Tem um só Com capacete de couro Ha ha Maria nem Nem é deidura Mas o cara é BR Tá ligado É, ninguém vai detenar O que eu tô falando Tipo isso Aqui, aqui os cara Cadê? Aqui, ó Calma, espera, espera Fazer umas cruvinhas mais fechadas Espera aí Vixe, eu já tô Tá easy Né? Ai, cacete Largou Calma Vem Eles querem dar uma olhada Pra gente poder Ficar na neve Matamos, boa Largou Matamos Corre, corre, corre Agora corre daqui A neve tá ali Vai, corre Eu acho que o GVL caiu Eu não sei, galera Mas beleza Eu acho que vai voltar Não sei Tomara que ele volte Bora Bora, bora, bora Oi Oh, achei a espada puxar Era do cara Vai, vai Ai, cara Que susto Eu vi sua cara Eu pensei que era outro cara Tá, vamos esperar A neve tá aqui Os caras já devem estar aqui A cara ali A cara ali O cara já tá ali Matei Pega as coisas Bora Vai que tem alguma coisa boa Mas eu acho que não tem não Vê se não tem ninguém Que eu vou dropar as coisas Nossa, só tem ninguém Vai começar a deathmatch, hein Tá, beleza Fica esperto Só tem coisa merda Ó, calma Não sai na hora Que todo mundo nascer Eu acho que é time Os caras Ô, fica de olho doido Os caras já tá aqui já Não sei Eles tão escondidos, mano É porque pra lá não tem neve Eles tão pra lá, ó Ah, eles tão pra lá, ó Não, calma aí É que ela tá apontando pro sebo Fica parado No mesmo bloco É pra lá, é pra lá Eu acho que é pra lá Tá, mas... Ah, não O cara aqui, o cara aqui Nossa, não tem nada Que difícil Matei Ah, não Quero ganhar Quero ganhar A neve já tá quase no meio Rapidão Não vai Não vai nele Agora já era Ele já tá aqui, mano É impossível Ele vai morrer Cadê te mete? Não, mas eu sei Mas ele vai morrer A neve tá nele Ele vai falecer Vai Faleceu Eu matei quantos? Ah, não sei Cadê ele? Vai, só tem vocês Calma, calma, calma Não tem, não Falta um cara É, pode crer Aí o cara O cara tá Ele morreu Tá, então Vamos esperar Tá, calma Você tá Quantos de proteção? Eu tô Seis Seis? Eu tô com um Dois, três, quatro É, tô com meio A menos que você Vão Um Dois, três E vai Vai, vai E vai Só vai Cadê você? Você Aqui Calmei, calmei Será, será Nossa, morri Nossa, morri Matei Nossa, um hit Matei Matei Matei, matei Ai meu Deus do céu Como eu sou zika Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Vocês três Então é isso aí galera Deixe seu like Se eu favorito Se inscreve no canal E Foi só uma partidinha aí De surbravo games Mas então é isso Passa lá no canal Do GVL e da Maria Porque eles são retardados E é isso E porque meus vídeos São diários Na verdade não Mas são quase Não, mentira Não é diário não Eu tenho meus vídeos Tem mais frequência Aqui do Melito Então se inscreve no canal Não, mentira Nossa, mentiroso Não, agora vai ter mais frequência Vou começar a gravar Vai ter mais frequência Tipo, 20% dos meus vídeos Vai ser com o Melito É, vai ser mesmo Não, vai ser até mais Eu acho Mas então é isso aí Deixa seu like Eita lasqueira Olha Deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canal E Falou